O que é isso? Aplausos de Marta agora, 1, 2 e 3, a ver, já! Aplausos de Marta agora, 1, 2 e 3, a ver, já! Aplausos de Marta agora, 1, 2 e 3, a ver, já! Aplausos de Marta agora, 1, 2 e 3, a ver, já! Aplausos de Marta agora, 1 e 3, a ver, já!